Em um belo coquetel de apresentação, Alane Dias, de 18 anos, desfilou oficialmente como candidata do Grêmio Literário e Recreativo Português deste ano. Quando criança, Alane acompanhava a mãe entre um ensaio e outro pelos bastidores do concurso. Desde então, passou a sonhar em seguir seus passos. Está sendo uma experiência incrível. Eu sempre tive a oportunidade de acompanhar os ensaios da minha mãe desde que eu era muito nova. Então, sem dúvida, as coisas que eu ouvia ela falando, as experiências que eu ouvia ela passando para as rainhas, foram muito importantes para que eu chegasse nesse momento preparada. A Aline foi rainha do Grêmio em 1993. Ela viu na filha o sonho se repetir. Anos e anos e anos trabalhando como coreógrafa do Rainha das Rainhas e me doando de corpo e alma para as candidatas todas como uma mãe. E agora o sonho realmente se tornou real. É muito diferente e é muito prazeroso. É incrível. Bons motivos para estudante de direito levar a coroa para casa não faltam. Realmente, eu tenho um clube que me apoia 100%. Eu tenho coreógrafos que também me apoiam, que estão sempre comigo, estilistas, maquiadores. Eu tenho uma equipe incrível que me deixam muito segura e me fazem ter a certeza de que eu vou levar esse título para casa. Eu tenho um clube que me deixam muito para casa.